e salve galera hoje nós vamos analisar um frame do filme tropa de elite para isso nós vamos utilizar um software de análise de pontos muito específicos da imagem que conseguem nos dar informações sobre tonalidade e mais interessante esse aqui ó é o adobe color tá o adobe color é um site zinho que você coloca lá no google tranquilamente faz o upload de qualquer imagem e ele começa a te dar informações aqui ó extrair gradiente quando eu coloco em estreio gradiente eu posso delimitar aqui a quantidade de tonalidades então veja que ele me passa uma informação uma escala né tonal de cinzas tá ele me dá uma escala tonal de cinzas o que vai desde o cinza mais claro na imagem e eu posso direcionar isso ó e na medida em que eu direciono ele altera a tonalidade da imagem ó tá vendo até um outro ponto específico ó se eu mudar se eu colocar por exemplo na pele do personagem veja que muda do cinza até essa cor aqui que parece um um amarelo ocre né então o que que acontece eu posso facilmente direcionar um cinza mais escuro e entender desde a parte mais alta do cinza até a mais baixa do cinza tá repare também que eu posso pegar aqui ó e colocar um terceiro valor né então por exemplo se eu quero fazer um estudo da parte da parte do rosto por exemplo entender como que funciona a volumetria do rosto desse desse personagem eu poderia colocar assim ó as três cores para entender qual é a chave cromática que esse personagem tem em seu rosto perceba ele me dá a chave aqui então você veja que com isso aqui eu posso fazer fazer um estudo facilmente é da paleta cromática né então se eu sou um pintor se eu sou um artista eu posso colher aqui até 15 tonalidades tá e eu posso ir distribuindo essas tonalidades nesse meu personagem então eu quero eu quero eu quero saber eu quero saber como né como que é eu vou identificar essa essa paleta cromática no rosto desse personagem então você veja que eu vou alinhando as esferas e na medida em que eu vou alinhando as esferas automaticamente ele já me dá as tonalidades que eu preciso com 15 você viu que fica um pouco bagunçado ó né é um pouquinho mais difícil de você alinhar colocar em ordem ali né ó é um pouco mais complicado mas se eu mudo isso e eu não preciso de 15 né eu com umas 3 a 5 tonalidades já é o suficiente eu consigo facilmente explorar é explorar essa essa chave tonal que o personagem tem então para você que é da área de artes olha só olha que interessante né o que o computador pode te dar de informações eu posso trabalhar isso aqui ó com alguém que tá aprendendo a pintar por exemplo né eu posso visualizar qual é a chave ó ele sai desde um terra de siena um sombra queimado mais ou menos né até um cinza ligeiramente e rosáceo ali ó tá e ele vai conseguir fazer essa tonalidade então isso aqui poderia ser um exercício eu já tenho a chave a chave cromática para realizar né é a pesquisa cromática no no quadro na imagem que eu pretendo que eu pretendo reproduzir né beleza moçada então acho que aqui ó extrair gradiente do adobe color é uma grande ferramenta para você e está pensando né em reproduzir aí uma imagem entender um pouco mais e e para você que é professor fica um exercício né uma excelente ferramenta para um exercício sobre croma e tonalidade né você pode demonstrar isso em sala de aula se você gostou né desse vídeo já sabe deixa aí seu joinha compartilha e até o próximo vídeo até mais moçada e aí